E quem vai nos fazer companhia aqui no quadro, a partir de hoje, é a nutricionista Ariane, que já está aqui conosco. E o nosso primeiro assunto, boa tarde Ariane, seja bem-vinda aqui ao Ver Mais. Obrigada, muito obrigada. E o nosso primeiro assunto é sobre a questão das frutas no processo de emagrecimento, não é isso? Existem alguns mitos, algumas verdades. Muitos, eu acho que hoje a gente vai desmistificar muita coisa sobre as frutas aqui. Aham, então vamos começar falando sobre a gente pode comer à vontade as frutas ou não? Não, à vontade não mais. Claro que tudo é uma questão de objetivo. E hoje eu vou falar aqui para a pessoa que quer emagrecer ou precisa tratar alguma doença relativa ao excesso de peso, né? Hipertensão, diabetes. Então essas pessoas especialmente devem ter cuidado na ingestão de frutas, não pode comer em demasia. Aham, e quantas então pode comer por dia? Não, eu acho que não é nem uma questão de quantas, Rê. Ou quantas. Eu trouxe aqui especificações, classificações para vocês de frutas que mais contêm açúcar, das que contêm um nível médio de açúcar e as que contêm quase nada açúcares. Então não é nem questão da quantidade, é quais hoje, né? Então uma pessoa que quer emagrecer, preferencialmente, fica daqui para aqui, né? Quando, qual o momento legal de consumir frutas? Logo após as refeições. A gente tem, né? Tomava, comia muita fruta no café da manhã, em jejum, né? A gente acorda com o estômago vazio, a frutinha tem sua carga de açúcar, joga a nossa insulina lá em cima e a gente começa a ter esse pico, queda e isso pode aumentar a sua fome ao longo do dia. Então de manhã começar com as proteínas e as gorduras que nós conversamos lá, mas se quiser optar por um iogurte com alguma frutinha, seriam essas aqui. Aham, o abacate, o morango. Abacate, morango, todas as frutinhas vermelhas e o coco. Não encontrei a fruta, mas o coco é muito maravilhoso, para um snack, né? Fica bem bacana. Tá, e daí aqui é para começar bem o dia, né? Para começar bem o dia, optar por essas. Essas aqui, daqui para cá, é a parcimônia, é o cuidado, tá? Tá, prefiram, gente, fruta, eu sempre falo assim, fruta não é para matar a fome, tá? Fruta é o docinho da natureza. É um complemento. É um complemento. Então logo após as refeições, uma frutinha não vai ter problema nenhum. Imediatamente após as refeições. Muitas vezes no processo de emagrecimento, se você coloca ela lá isolada no meio da tarde, né? Ou aquela ceia antes de dormir, a gente pode provocar aquele famoso pico de insulina. Então assim, quando a gente come bem no almoço e no jantar, a gente não tem muita fome para lanches. Gente, por favor, não é que não pode nunca, tá? Mas não pode na frequência que a gente fazia. E para quem quer emagrecer, né? Para quem já está bem... Exato, chegou ao seu ponto ideal, o que você queria. Quem tem saúde, quem não está acima do peso, não precisa levar essa regra tão a ferro e fogo, né? Pode ficar mais calmo, mas ainda assim, hoje as nossas frutas, a nossa fruta é diferente da fruta dos nossos antepassados. Ela foi muito modificada geneticamente e ela está maior e mais açucarada. E se vocês perceberem aqui, vocês comem muito aqui. Sim. Aqui para cá. É verdade. Porque o nosso paladar está viciado. A gente quer açúcar, doses de açúcares. Então a gente perdeu um pouquinho o paladar disso. Essa questão da laranja aqui, ela é muito bem-vinda ali com o feijão. Na hora do almoço, você falou a absorção do cálcio e do ferro. E é por isso que na feijoada, a gente tem uma laranjinha sempre, né? Exato. Com a água saborizada de limão também, né? Exato. Sucos, né? Sobre sucos. Hoje a gente fala, eu falo que não é recomendação nem pediátrica mais, tá, gente? Prefiram consumir a fruta inteira. Então, por exemplo, assim, a laranja. Se você fizer um suco de laranja, você vai ter cinco laranjas lá dentro. E você vai tirar todo o bagaço e todas as fibras e micronutrientes estão no bagaço que anulam parte da absorção do açúcar dessa laranja. Então, deixa o suco de lado. Bebe uma água, se você preferir. E ao final, Renata, da refeição, chupa a laranja inteira. Come bagaço todinho. O que pode ser consumido com casca, a gente consumir. Aí a gente faz todo aquele processo de higienização, né, Renata? Pra poder consumir com casca e ter muitas fibras pra anular esse pico de insulina. Por falar em casca, a manga a gente pode consumir a casca ou não? Não, a manga não. A manga é difícil, banana também não, mas uva, né? A gente tem uma coisa aqui regional. Eu cresci chupando uva e jogando fora a casca. Ah, é? Então, foi uma coisa que eu aprendi a comer a uva com a casca, né? Porque por causa da fibra a gente consegue. Por exemplo, nos vegetais, que não estão aqui, mas é o caso, a cabotiá. Ah, moranga cabotiá, que aqui é muito comum pra gente consumir com a casca, né? Aqui abacate não dá, mas enfim, né? Buscar, porque aí a gente otimiza também o nosso consumo de fibras. Essa questão da uva, por que ela tá ali tão afastada? Porque às vezes a gente se empolga, né, com o cacho de uva. Tu vai comendo uva igual pipoca. Tem que ter cuidado, gente. Fruta, a uva é uma fruta muito doce. Todas as que estão aqui, ó, mamão, manga, uva, banana são as mais doces. Aqui ainda entra melancia, que as pessoas gostam muito, tá? Abacaxi, certo? Quando a gente pensa nas frutas mais baixas em açúcares, isso aqui é um exemplo, tá? Falta aqui amoras, mirtilos, cerejas que também entram. Quando você elimina essas que eu falei, dá uma olhada, memoriza essas. Todas as outras são um nível intermediário de açúcar. Então, laranja, o kiwi, ameixa, pêssegos. E veja bem, Renata, frutas pequenas. Por que eu escolhi essa maçãzinha? Por que? Fruta é um belisco, gente. Fruta não é refeição, tá? Não é pra matar fome com fruta. Comer uma manga enorme. Eu tentei selecionar as mais pequenas, mas ainda assim, elas, lembram, elas foram modificadas para serem grandes, carnudas. E aí você come isso e não janta mais, né? E aí tá faltando muita coisa pra sua saúde. É importante. Só pra gente concluir aqui, por conta do nosso horário, ali você tem o damasco e a ameixa, que também pode ir substituindo essas e em que momento essas secas? Então, eu trouxe eles aqui pra explanar o seguinte. Um damasco, gente, é a mesma coisa que isso daqui, só que desidratado. Então, às vezes a pessoa senta e come cinco, seis, sete damascos. Gente, você comeu cinco, seis, sete pêssegos. Calma, frutas secas, uva é igual, ameixa seca é igual. É como se você comesse várias dessas. Só sem água, mas todo o teor de açúcar tá ali. Então, cuidado com frutas secas. Não é pra comer adoidado. Tá, então só pra concluir. Essa é uma regra que vale pra algumas pessoas e que pra outras não, como você disse, né? Quem está no processo de emagrecimento. Renata, pra que as pessoas não levem a ferro e fogo. Eu acho que hoje a gente tem muitos aditivos na nossa alimentação e muitas coisas industrializadas. E lá no meu consultório eu tento, assim, mesmo pra pessoa que esteja no peso, alertar do excesso da frutose. Eu acho que não tem necessidade de consumir mais de duas porções de frutas no dia. Sempre tentar mesclar. Comer uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Nunca ficar concentrado nas mais altas em açúcares. E é importante que em cada refeição tenha aí uma porção de frutas? Não, não é uma regra. Não é uma regra. A gente pode conseguir também tudo que tem na fruta no vegetalzinho. Então, ah, eu não comi fruta hoje, vou ficar sem fibra? Por isso que tem que comer vegetais. Complementa isso daqui. Tá. Sem carga de açúcar. Ótimo, Ari. Muito obrigada pela participação. E até a próxima. Até a próxima. A gente se vê aí ao longo das semanas. Agora sim. Obrigada. A gente vai pra um rápido...